Estamos de volta, Balanço Geral pela Rede Record Televisão, não mande fotos hoje que eu não estou conseguindo receber as fotos, infelizmente, estou com um problema aqui na informática, problema no cabo, não estou conseguindo receber as fotos, infelizmente, estragaram nossa brincadeira hoje, né, é uma pena, né, mas amanhã tem mais, tá bom? Seguinte, minha gente, me dá as imagens, por favor, previsão do tempo, qual a temperatura agora, Harry Potter? 21 graus agora, vai subir um pouquinho, 22, 23, tá bom? Não tem a brincadeira da foto, mas tem recadinho pra você. Tô voltando, Balanço Geral tá começando, tá recheado, eu não tô sozinho, não, tá comigo, Renato Lombardi, vem pra cá! Tudo bem? Lombardi, cadê aquela outra música que ele gosta? Cadê aquela outra tele que ele gosta? Não, essa aí não, 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 aqui, tira fora isso aí, ó, não, viu? Essa pode, essa é uma versão pra televisão. Eu já ouvi uma versão dessa aí que é horrorosa, horrível, horrível. Essa versão que seus amigos te passam, o Batata, o Johnny, ó, seguinte, Ô, Lombardi, como está o ator Pedro Malta hoje? Ele tá na novela Prova de Amor, ele faz o Dudu e o Joãozinho, lembra desse garotinho? Lembro. Sabe quantos anos ele tem hoje? Não. 21 anos! Já? 21 anos, como é que ele tá hoje? Poxa vida! Quem é a famosa que teria adiado a gravidez por causa do Zika vírus? Mas ela foi vista comprando enxovaldo bebê numa loja. Paulette Pink. Não, não, essa foto é meramente ilustrativa. Madonna vai ter uma audiência agora à tarde na Justiça e vai saber hoje. O filho, ele mesmo, o menino que tá no meio aí na foto, vai decidir com quem ele vai morar. Ele vai escolher se ele vai morar com a mãe ou com o pai. Ela tá desesperada porque ela acha que ele vai morar com o pai. Caçarola! Descobrimos, Lombardi, por que Luana Piovani é tão azeda. Ela chupa carambola? É, que ela gosta de carambola? Não. Ela é azeda, a Fabíola descobriu por quê. E tem a história do Leonardo DiCaprio, que esqueceu a estatueta do Oscar dentro de um bar. Olha lá, olha lá, saiu, entrou no carro, cadê a estatueta? Esqueceu no boteco. Mas não esqueceu a garrafa, né? Porque, ó, você tá falando que é água, né? Não é água? Água que passarinho não bebe essa aí. O que é? Vodka? Vodka. Ele levou uma garrafa de vodka e esqueceu a estatueta? É, é isso aí. E ainda, Lombardi, uma reportagem 20 anos sem mamonas assassinas. É, tem uma reportagem, a gente encontrou um produtor que poderia estar no avião na hora do acidente, mas ele não embarcou. E ele, 20 anos depois, vai falar sobre essa banda que alegrava, né? Com certeza, nos programas de televisão, uma música engraçada. E tava na grande fase, né? Hoje, hoje, completa 20 anos. É, nossa, e quando eles morreram, estavam no auge, praticamente. E agora é hora do quê, Lombardi? Agora é hora de notícias. Então, o que a gente faz? Rola a vinheta. Rola a vinheta. Atenção, flagrante de infração no trânsito. Mostra aí a Marginal Tietê, perto da Ponte Jânio Quadros. Olha o que o motorista faz. Ele fica dirigindo. O que é isso aí? É a mão e o pé também? É, a perna aí, ó. Olha a perna, todo o pezão lá no retrovisor, ó. Em plena marginal, é flagrante da cidade. O condutor foi flagrado, olha aí, ó. Com o bração e a perna pra fora. Sem atenção nenhuma, sem os cuidados, indispensáveis à segurança. A multa, eu acho, curta, viu? Pequena, R$ 53,00. Mas, a infração é considerada leve e o motorista perde três pontos na carteira. Aí, Lombardi, não é você dirigindo, não, né? Se ele precisar frear o carro, até ele puxar a perna, botar a perna de novo na volta da embreagem, ó, já era, meu amigo. Já era completamente. A Ponte Jânio Quadros fica na Vila Maria, a antiga ponte da Vila Maria, na zona norte de São Paulo, viu, Gotinho? Olha aí, gente, a imagem pra você. Ele ainda olha pra câmera, não tá nem aí. O que não tem fiscalização, o que tem é radar só. Tem vaia, tem vaia pra ele aí, Teletubbies. Põe vaia pra ele, por favor. Esse merece uma sonora vaia. Nota zero pra esse motorista. Olha, uma batida entre um ônibus e um caminhão deixou quatro mortos e nove feridos. Olha essa imagem, Santa Catarina. O ônibus havia saído de Florianópolis com 16 passageiros em direção à Concórdia, no interior catarinense. O caminhão estava na pista contrária, carregado de esterco. Olha só. Morreram o motorista do caminhão, Júnior Gonçalves, o do ônibus, Cleucir Arnes e outros dois passageiros do ônibus que não foram identificados. Outros três sofreram ferimentos graves e seis leves. Leves. Seis passageiros ficaram com ferimentos leves. A polícia ainda está apurando as causas do acidente. O balanço geral está só começando recheado de notícias e informação. A polícia, olha essa história. A polícia investigava uma quadrilha suspeita de traficar drogas em São Paulo durante seis meses e apreendeu quase quatro toneladas de maconha. Sabe de onde vinha a droga? De fora, do exterior. E ia ser distribuída aqui em São Paulo. Balança a reportagem. A droga foi encontrada escondida neste caminhão em meio a uma carga de soja. Os criminosos foram presos em Osasco, na Grande São Paulo. Resultado de seis meses de investigação do DENARC, por intermédio da 5ª DISE, foram feitas diversas diligências de campo, também um trabalho de inteligência em paralelo. E depois de um cruzamento de dados e um acompanhamento dessa quadrilha que vinha agindo, trazendo entorpecente do Paraguai aqui para o estado de São Paulo para a distribuição. As prisões aconteceram no momento em que a quadrilha transportava a carga de maconha para outros veículos menores. Parte dessas pessoas vinha transportando a droga para que fosse distribuída depois dessa carreta maior para veículos menores de carga que abasteceriam os pontos de comercialização. Um dos suspeitos fugiu e chegou a atirar contra os policiais. Estavam armados. Um deles conseguiu fugir. Inclusive foi qualificado porque deixou um documento de identidade para trás durante a fuga. Disparou contra a polícia durante a fuga, mas não houve nenhum tipo de lesão, ninguém se machucou. E esse indivíduo conseguiu fugir, mas está identificado e vai ser representado pela prisão preventiva dele na sequência. Uma curiosidade chamou a atenção. A maconha era caracterizada com a figura do tio Patinhas. Os oito presos vão responder por associação ao tráfico e tráfico de drogas. Isso representa um golpe, pelo menos na região ali da Grande São Paulo, onde esse entorpecente todo seria distribuído. E por falar em tráfico, uma denúncia anônima leva à prisão um africano que estava com meio quilo de cocaína. Segundo a polícia, ele ia levar essa droga para a Cracolândia, no centro de São Paulo. Vamos ver a reportagem em balança. Nobre John Kuloswa, de 37 anos, veio da Namíbia, sudoeste da África. Ele chegou ao Brasil há pouco mais de cinco anos e foi preso na noite desta terça-feira, depois de uma denúncia anônima. A informação nos dava conta que ele acessaria a rampa que daria acesso ao metrô. E pegando o metrô, ele iria no sentido da estação da luz, onde ele desce normalmente. O suspeito foi abordado pelos policiais numa rua próxima ao terminal Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, onde ele pegava droga que chegava de ônibus. Os policiais passaram a vigiar o local e viram o africano descendo de um táxi junto com outro homem, mais alto e também negro. Os dois foram abordados e começaram a brigar com os investigadores. Noble acabou preso, o outro homem conseguiu fugir. Com o africano havia cerca de meio quilo de cocaína pura. O que indica que existe é um preparo para mais que multiplicar por cinco, seis vezes essa quantidade, que acaba gerando um lucro. Segundo a polícia, Noble vendia droga na Cracolândia, centro de São Paulo. Ele já havia sido preso por tráfico. Na época, a Polícia Federal flagrou o africano com droga no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Condenado a quatro anos e dez meses de prisão, ele ficou três anos em regime fechado e vinha cumprindo o restante da pena em regime domiciliar. O investigador Mauro falou ali, ótimo trabalho da polícia, né? Você vai ver agora a prisão de um falso advogado. Lombardi, presta atenção comigo nesta reportagem. Um falso advogado foi pego pela polícia, foi capturado. Ele é um golpista. Ele extorquia dinheiro das vítimas, prometendo facilitar a vida de quem era intimado pela justiça. Ele, ao invés de ajudar, ele acabava extorquindo, atrapalhando ainda mais a vida dessas pessoas. Vamos ver, balança a reportagem. Um curioso gravou o momento em que o acusado foi preso pela polícia no centro de Belém. O homem carregava um pacote cheio de dinheiro. Ele havia acabado de receber o valor de cinco mil reais da vítima do estelionato. Abre isso aqui. Abre isso aqui. O que é isso aqui? Abre. Não sei, não me deu a que eu sinto, né? Bora, vai com a minha. Calma, calma. De acordo com as investigações, o preso se passava por advogado. Ele estava tentando extorquir um cidadão que foi intimado para prestar depoimento na delegacia de meio ambiente. Então ele se apresentou como advogado, dizendo que resolveria a vida da pessoa que tinha sido intimada. O falso advogado teria dito à vítima que o dinheiro seria para pagar uma delegada da DEMA e assim livrá-la da acusação que respondia. O acusado se diz bacharel em direito, mas não apresentou qualquer documento para comprovar a profissão. E ele é advogado? Não, não é advogado. Segundo ele, é bacharel em direito. O preso prestou depoimento na delegacia de repressão ao crime organizado. De acordo com o delegado, outras vítimas apareceram na delegacia. Apareceu outra vítima já dele. Falou que tinha recebido 120 mil reais para ele. O acusado vai responder pelo crime de extorsão. A pena varia de quatro a dez anos de cadeia. Ô Lombardi, eu contrato um advogado. Tem como eu saber se ele é advogado de verdade ou não? Como eu faço? A não ser que você seja apresentado por Oquinho, que já foi defendido por ele. Do contrário, tem que falar com a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Quando diz que ele é bacharel, o bacharel não é advogado. Por quê? Para você ser advogado, mesmo sendo formado em direito, tem que fazer o curso da ordem. Passando no curso da ordem, aí você vira advogado. Então, vem cá. É muito fácil. O que o Lombardi falou, como é que você checa na OAB? Entra no site da OAB, digita o nome do advogado ou o número da carteirinha da OAB. Só fazer a faculdade de direito, o cara não pode trabalhar como advogado. Não pode ter que ter o registro da OAB. Tem que fazer uma prova que é super difícil, inclusive. Agora, veja essa outra história. Um homem se passava por servidor da casa da moeda e prometia multiplicar o dinheiro das vítimas. Ele usava terno chique, tinha boa pinta, só que o falsificador foi preso na própria casa, que na verdade é uma mansão. O cara dava golpe. Vamos ver. De cabeça baixa, o falsificador de dinheiro não quis falar com a imprensa. Como você conseguia falsificar dinheiro? Mas da polícia não teve como escapar. Preso, Evenilson Pereira da Silva, de 46 anos, teve que contar como era o esquema. Colocava o dinheiro imerso em uma substância e depois de 20 horas ele teria que abrir aquele isopor para finalizar o processo. Ele voltaria para fazer isso, só que ele nunca voltava. Em Belém, quem caiu no golpe foi uma empresária do ramo de transportes. Ela pagou a ele 350 mil reais para multiplicar dinheiro. Em vitória da conquista na Bahia, Evenilson conseguiu tirar de mais uma vítima um milhão de reais. O primeiro contato com as vítimas era feito por pessoas que o estelionatário contratava pelo país, os arrastadores. Em todo o Brasil ele tem a figura do arrastador, que é aquele que checa a vítima em potencial. É aquele que arruma a vítima para ele. Ele só vem quando o negócio já está certo. A polícia também deixa claro que as vítimas não são tão inocentes assim. Só existe estelionatário porque existe alguém por trás querendo ser esperto, né? O acusado convencia a vítima se fazendo passar por servidor da Casa da Moeda. Depois, como um verdadeiro alquimista, ele usava substâncias químicas para falsificar algumas notas. A polícia apreendeu ternos caríssimos que ele usava para aplicar os golpes. Este custa 11 mil reais. No primeiro momento, Evenilson convencia as vítimas com a aparência. A polícia se apresentava como um doutor, uma pessoa elegante. Vivia como um milionário, mas todo o patrimônio estava registrado em nome de amigos e familiares. A polícia do Pará, em parceria com a polícia do Distrito Federal, prendeu o acusado na casa dele. Uma mansão no setor Gama, em Brasília. Olha, ele só dá golpe em quem quer ser tão espertinho quanto ele. Então, a delegada falou bem ali. Atenção que eu tenho um chamado ao vivo agora. Vocês lembram do caso Ezra, que padrasto e a mãe do menino que foi morto aqui em São Paulo fugiram para a Tanzânia? Foram presos na África, retornaram para o Brasil? Revira a volta no caso. Não tem nada de padrasto, não. Então, a mãe do menino Ezra, morto no ano passado no centro de São Paulo e colocado dentro de um freezer, confessou ela ter matado o próprio filho. Ela e o esposo, o esposo é o padrasto do menino, seriam transferidos hoje, mas parece que não. Deixa eu conversar com a Ingrid Gribel, que está ao vivo. Não tem mais transferência hoje. Oi, Ingrid, boa tarde para você. E essa reviravolta no caso, todo mundo suspeitando do padrasto, porque ele já tinha agredido o garoto, mas a mãe confessou ela ter matado o menino. Boa tarde para você, Ingrid. Boa tarde para você também, Gotino. Eu falo ao vivo aqui da porta da Polícia Federal, na Zona Oeste de São Paulo, onde estão na carceragem a mãe e o padrasto do menino Ezra. Pois é, a transferência foi suspensa. A Polícia Federal já informou que, por um problema de vaga, os dois não devem ser transferidos ainda hoje. A mãe de Ezra seria levada para a cadeia pública de Santana, na Zona Norte. Já o padrasto seria levado para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, também na Zona Oeste. Bom, durante uma confissão, durante um depoimento à polícia, a mãe do menino, Lian Fenck, que tem 29 anos de idade, ela confessou ter matado o próprio filho no apartamento, ali na região central de São Paulo, no mês de setembro do ano passado, com um golpe de faca. Já o padrasto, num outro depoimento, disse que não estava no apartamento no momento do crime, que foi buscar as duas filhas na escola e, por isso, quando voltou, já encontrou o menino morto e colocado dentro de um freezer. Tudo isso já são informações que estão com a polícia nesse momento. Os dois devem ser transferidos assim que houver vaga no sistema penitenciário. Ezra, que foi morto em setembro do ano passado e que foi sepultado sem nenhum tipo de velório ou cerimônia. Gotino. Obrigado, Ingrid, pelos detalhes. A Ingrid Gribel sempre bem informada. Esse Ezra, esse garotinho que foi morto, ele foi para a escola cheio de marcas hematomas, sentindo dores. A professora percebeu e falou, Ezra, o que está acontecendo? Ele falou, é que eu estou sentindo dor. Na hora que levantou a camiseta, o menino tinha marcas pelo corpo, ele apanhava com frequência. E quem batia era o padrasto. Agora vem a informação de que a mãe do menino, não o padrasto, teria confessado o crime. Renato Lombardi, reviravolta, nesse caso, a mãe confessou o crime. Foi ela ou a polícia trabalha ainda com a possibilidade do padrasto ter envolvimento com a morte direta do garoto? A informação que eu tenho é que os dois têm, é direta, eles estão ligados ao crime, a morte do menino dos sete anos. O que acontece é que eles têm outros dois filhos. As crianças ficaram na Tanzânia com a família do padrasto. Então, o que eles teriam combinado? Um assumiria o crime sozinho, na tentativa, na iminência de que o outro fosse libertado pela justiça, para poder voltar para cuidar dos outros dois filhos. Só que ele foi indiciado também, os dois foram indiciados por autoria. Nessa altura, ninguém vai livrar a cara de ninguém aí, viu, Gotino? Tem outros agravantes, tem ocultação de cadáver, eles esconderam o corpo, fugiram. Olha, ela confessando o crime, para mim, é uma surpresa. Daqui a pouco, a gente vai voltar com esse assunto. Olha o momento que eles desembarcaram no aeroporto, vindos da África, estavam na Tanzânia e agora estão presos. Ela confessa o crime. Ela confessa o crime. E ele pode sair livre ou não? Renato Lombardi, daqui a pouco, comenta mais o assunto. Agora é hora do nosso giro de notícias. Vem para o telão do Gotinão. Marcião, abre aqui, que agora eu vou colocar no ar o nosso giro. Uma pessoa morreu. Cinco ficaram feridas em um acidente perto da cidade de Cedral, no interior de São Paulo. As vítimas, todos jovens, voltavam de uma festa. Essa é a primeira reportagem do nosso giro. Balança! Os jovens voltavam de uma festa universitária quando o acidente aconteceu. O carro onde os seis estudantes estavam ficou completamente destruído. Após bater na traseira de um caminhão, o motorista perdeu o controle e colidiu contra duas árvores. O universitário Victor Cerezini de Freitas, de 20 anos, morreu no local. O motorista Leonardo Duarte Gonçalves, de 22, foi levado para o hospital de base com ferimentos graves. As outras quatro vítimas sofreram ferimentos e foram encaminhadas para unidades de saúde de São José do Rio Preto e Cedral. De São José do Rio Preto, Robson Rissi. Polícia descobre refinaria de drogas no bairro Sambaiatuba, na cidade de São Vicente, litoral de São Paulo. Duas pessoas foram presas. Após denúncias anônimas, os policiais chegaram até um barraco dentro da comunidade, onde o entorpecente era preparado. Equipamentos para refino e armazenamento da droga também foram apreendidos. No local, a polícia encontrou folhas com a contabilidade do tráfico, valores que ultrapassam os 50 mil reais. A polícia acredita que o ponto abastecia não só as cidades da Baixada Santista, mas também da capital. De Santos, Gabriel Rodrigues. Cinco pessoas foram detidas em francas suspeitas de tráfico. Elas vendiam as drogas a menos de 20 metros da porta de uma escola. Centenas de pedras de craque foram apreendidas, além de dinheiro. Cinco pessoas estavam na casa, sendo duas mulheres. Com a chegada da polícia, um dos rapazes tentou jogar a droga dentro do esgoto. A casa usada para o tráfico fica em frente ao portão de entrada e saída de alunos de uma escola estadual. De Franca, Rafael Ribeiro. Em Jaú, no interior de São Paulo, criminosos furtaram uma escola. Durante a ação, alguns computadores foram levados e salas de aulas ficaram destruídas. A polícia militar conseguiu recuperar parte dos objetos em um matagal nas proximidades da instituição de ensino. A diretoria regional de educação de Jaú informou que já registrou um boletim de ocorrência e aguarda agora que o caso seja investigado pela polícia civil. Até o momento, ninguém foi preso. De Bauru, Ângelo Boaventura. Obrigado, Ângelo. Um abraço a todos os competentes repórteres da Rede Record no interior de São Paulo, que ajudam a Record a ter essa grande força aqui no estado de São Paulo. Olha, você vai ver agora como é que agiu uma quadrilha de mulheres que invadiu o mercado. Elas levaram vários produtos. Enquanto umas pegavam tudo o que elas conseguiam, uma outra fica do lado de fora, dentro de um carro, esperando para a fuga. Uma mulher como piloto de fuga. Já viu isso? É tipo velozes e furiosos. Balança! As câmeras de segurança da padaria flagraram o momento em que as mulheres entram no comércio. Elas andam pela loja, olham e vão para o freezer. Pegam os produtos. Colocam tudo no balcão. Continuam ali há algum tempo. Repare que elas escolhem as mercadorias com calma. A mulher de blusa preta guarda tudo em uma sacola. Minutos depois, elas voltam para o freezer e pegam mais produtos. Depois, vão embora sem pagar. As mulheres foram e voltaram pelo menos três vezes para buscar os produtos. Elas furtaram todo tipo de comida. Arroz, pudim, chocolates e principalmente pastéis e lasanhas que estavam aqui dentro deste freezer. As prateleiras, olha só, ficaram praticamente vazias. Segundo o proprietário do comércio, as mulheres já teriam furtado o local outras vezes. Elas agem sempre da mesma forma. Aí entra as quatro, aí uma vai para o carro e fica três aqui dentro da padaria roubando. E vai e coloca dentro do carro, uma fica esperando dentro do carro. Sabe aquele 1%? Para ela não existe. Quem é modelo que roubou 100% do coração do safadão? O dia a dia de Tiane Dandas, casada com o cantor do momento. É hoje, no programa do Gugu. É hoje, minha gente, quarta-feira depois do JRT, hein? Augusto Liberato, o Gugu, gente, com um programa incrível. Tem a mulher do safadão, tem também aquele roqueiro malucão, né? O Serguei. Daqui a pouco, logo mais à noite, tem Gugu na Record. Olha, hoje é o dia do turismo, tô pedindo foto, você viajando. Chegaram as fotos, graças a Deus. Mostra as fotos do... Ó, eu postei uma foto minha lá em Veneza, na Itália, lugar que eu amo. Gotino! Manda uma foto sua viajando pelo Brasil, pelo mundo. Ó, essa é Nova Zelândia, valeu, Maria! Pode mandar sua foto, manda sua foto. Olha só, o pessoal viajando pelo Brasil, pelo mundo. Hashtag Balanço Geral, arroba R Gotino. Vale Praia Grande, vale interior de São Paulo, vale qualquer lugar, qualquer lugar. Pode mandar pra cá. Ah, essa moça mandou no hospital, ó. Gogo, tô aqui assistindo você, obrigado. Olha lá, a menina tá no hospital e tá assistindo o Balanço Geral, obrigado. Arroba R Gotino lá no Instagram. E, ah, eu postei a minha foto viajando, você escreve lá pra onde você gostaria de viajar, que lugar você gostaria de conhecer. Um beijo, beijo do tio Gotino. Ô, Lombardo, tem algum lugar que você gostaria de viajar? Tem, tem, claro. Onde você quer conhecer? Eu adoraria conhecer o Leste Europeu. Leste Europeu? Leste Europeu. O que? Ucrânia. Hungria. É, gostaria de conhecer a Robênia. Ah, é? Gostaria de conhecer o Leste Europeu, eu não conheço. Claudinha, minha diretora, queria conhecer a Grécia, eu conheço a Tena. Eu conheço também. Corinto. É, Paulo escreveu a carta aos Coríntios, lá na série Coríntios. Fui lá, maravilhoso, lugar maravilhoso. Seguinte, manda sua foto pra cá. Olha, ladrão invade distribuidora de bebidas pra roubar. Ele levantou a porta de aço, rastejou pelo chão para não ser flagrado pelas câmeras. Mas olha o que aconteceu. Balança a reportagem. O circuito de segurança do depósito de bebidas, que fica em Planaltina DF, flagrou a entrada do bandido. A ação foi por volta das quatro horas da manhã e o homem se preparava para furtar o local. Pela manhã, eu vim abrir o estabelecimento e percebi que a porta tinha sinais de arrombamento, que ela estava um pouco levantada. Daí então, eu entrei pela outra porta e enquanto estava dentro da loja, verifiquei que haviam mexido em várias coisas. O ladrão entrou por esta portinha. Daqui do depósito, ele levou carteiras de cigarro, caixas de cerveja e R$ 170, um prejuízo estimado em R$ 500. Além disso, o proprietário também teve que gastar com o serviço do serralheiro. A porta de ferro que fica na entrada do estabelecimento foi consertada. O dono colocou novos trincos e também um cadeado na grade para aumentar a segurança. Está faltando policiamento. Se tivesse um policiamento mais efetivo, com certeza esses pequenos crimes seriam coibidos. Maurício registrou o boletim de ocorrência do furto. Ele acredita que o suspeito seja alguém da região. Pelas características de como entrou, de como tentou desligar a luz que fica do lado de fora, através do disjuntor, com certeza é alguém da região, alguém bem próximo. Olha essa história agora. O policial militar foi acusado de fazer parte de uma quadrilha de traficantes que agia no interior de São Paulo. Era o PM que passava informações aos criminosos. E ele trabalhava como agiota, financiando o grupo que pagava depois com juros. Vamos ver a reportagem. 150 policiais federais e militares cumpriram 25 mandados de prisão e de busca e apreensão em quatro cidades. Bauru, Pederneiras e Araras, no interior de São Paulo e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. No total, 18 pessoas foram presas. Outras três já cumprem pena em presídios da região. Durante oito meses, as polícias levantaram provas de que em Bauru existia um enorme esquema de tráfico de entorpecentes, que era independente, ou seja, não tinha relações estreitas com a facção criminosa que age a partir do estado de São Paulo. São mais de 400 quilos de drogas que foram apreendidas e, na verdade, são duas organizações criminosas, não é uma só. E elas atuavam de modo independente, sim. Segundo as investigações, as quadrilhas mantinham o esquema minuciosamente elaborado. A droga era comprada de fornecedores de fora do país. Entrava no Brasil, pelo estado do Mato Grosso do Sul, até chegar a Bauru. Daqui, os entorpecentes seguiam até os pontos de venda na região. Nos últimos meses, as investigações descobriram a participação de um PM no esquema. O policial teria agido de duas maneiras. Dando informações privilegiadas aos bandidos, sobre investigações em andamento e como uma espécie de agiota. Para financiar toda a cadeia, que vai desde a compra dos entorpecentes, entrada no país, rotas, transporte, supostos pagamentos de propina, até a ponta final, que são os usuários, o policial estaria emprestando dinheiro. Por isso, os traficantes pagariam juros. Se nessa última função ele agia sozinho, ou seria só um intermediário, ainda não se sabe. Segundo a cúpula da Polícia Militar de Bauru, assim que descobriu que o cerco estava se fechando, o PM, que não teve o nome revelado, pediu licença. Ele ainda não foi preso. Baseado nas provas que forem trazidas, que forem dadas ao conhecimento da Polícia Militar, vai ser uma providência ou outra a ser adotada, que é o afastamento ou instauração de um procedimento específico. Absurdo, né? A polícia divulgou que o valor do empréstimo que o policial fez aos traficantes era de 60 mil reais, e que uma funcionária do fórum também estaria envolvida no crime, deixando vazar as informações sobre as investigações. Atenção, gente! Flagrante de explosão de caixas eletrônicos. Eles pararam um carro, desceram do veículo, seguiram com os pés de cabra, marreta e uma mala. Primeiro, os três criminosos entram em um dos bancos. Olha aí, acontece a explosão, ó. Olha aí, ó. Nossa, olha aí de novo, ó. Olha aí, ó. É impressionante, tipo, aí a polícia não consegue parar isso, não. Olha essa, cadeirante é preso com quadrilha de assaltantes. Agentes prenderam sete pessoas acusadas de praticar roubos e furtos. E lá estava o cadeirante. Foram apreendidos réplica de pistola, duas facas, estiletes, celulares, dinheiro e até dólar, viu? O grupo foi levado para a delegacia. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Olha, vem para cá, manda sua foto para cá hoje. Hoje é o dia do turismo. Põe a foto do pessoal viajando aí, ó. Olha, galera, ó. Que lugar você gostaria de viajar? Conheceu. Esse aí está em Piracaia. Olha que legal, cidade bacana. Olha que foto linda da moça, hein? Olha, hashtag balanço geral, arroba R. Gotino. Aí está em Sergipe. Olha, Maldivas. Olha que lugar lindo. Entra lá, Praia Grande. Olha a moça aí, bonita, na Praia Grande. Olha aí, que bacana. Olha, entra lá, entra lá no Instagram do Gotino, arroba R. Gotino. Eu postei uma foto eu viajando. Aí você coloca o lugar que você gostaria de conhecer. Daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens. Eu gostaria de conhecer a Holanda. Não tinha falado aqui, não conheço ainda. Por falar em viajar, vamos até a China. Motorista provoca acidente. A cena chega até a ser engraçada. O caminhão leva apenas uma árvore gigante no bagageiro. O motorista sai batendo e aí olha o que ele faz, ó. Ele joga o tiozinho para fora. Jogou o tiozinho dentro do córrego. Do rio ali, ó. Olha aí, Lombardi. É a Fabiola Hypers que está dirigindo aquele caminhão? Meu Deus do céu. Ele jogou o tiozinho para dentro do rio ali, Lombardi. É um absurdo, né? O que ele está carregando. Uma árvore cai, né? Não tem nem como, viu, Gotino? Agora, onde é que está a fiscalização? Não tem nada, não tem nada. Está andando sozinho. Olha aí, gente. Provocou o acidente. Segundo testemunhas, ele só parou cinco quilômetros depois porque provavelmente alguém avisou do que ele fez lá atrás. A vítima do triciclo não se feriu. Isso aconteceu na China. Está aí a imagem para você cada acidente que acontece, hein?